Oi, nós estamos no município de Pinhais, eu estou falando de terminar o curso ministrado pelo Mauro Leite, Clínica de Capacitação Prática de Manejo com Equipos. Nós estamos aqui com uma das alunas, qual o seu nome? Melissa. A Melissa, ela faz Medicina Veterinária, você tem em qual período? No quarto período. Qual tinha sido o seu contato anterior com o Equipos? Nunca tive contato, eu sempre tive muito medo. E o que o curso te ajudou mais hoje? Para sentir mais segurança, aprender a linguagem corporal dos cavalos, que era uma coisa que eu não tinha ideia. Então, foi bem bom, realmente, para saber como me aproximar, como realizar alguns procedimentos com mais segurança, sem risco de me machucar ou diminuir o risco de me machucar. Então, tá bom, obrigada.